O desenvolvimento sustentável da Amazônia e a transição energética foram temas de debate na COP26. As discussões promovidas pelo governo brasileiro estão sendo realizadas em Glasgow, na Escócia, e também em Brasília, por videoconferência na sede da Confederação Nacional da Indústria. Ao participar dos debates da COP26, o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, defendeu a importância do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Segundo ele, o futuro da região está ligado à bioeconomia. A gente não tem a mínima dúvida que nós pudemos desenvolver a Amazônia sem derrubar uma única árvore. Essa é a visão do futuro para a Amazônia, utilizando a biodiversidade, a riqueza da floresta, que nós ainda desconhecemos grande parte dela. O ministro do Meio Ambiente, que também participou das discussões, citou alguns programas do governo federal em prol da preservação da Amazônia, como Floresta Mais, de pagamento por serviços ambientais. Se a gente também colocar junto ao produto da bioeconomia da Amazônia o valor da atividade de proteger floresta, eu acho que nós vamos fazer com certeza uma política que vai transformar o território. Também presente aos debates da COP26, o ministro do Desenvolvimento Regional disse que a produção aliada às questões ambientais é o grande desafio do planeta. Interagir com a natureza, ter sustentabilidade, trazer o ser humano para dentro desse processo. Ao invés dele ser o predador, ele ser o cuidador. A questão alimentar também fez parte dos debates na conferência. O governo federal apresentou o programa Alimenta Brasil, criado para enfrentar a situação de insegurança alimentar e que também prioriza o consumo de baixo carbono. O Alimenta Brasil, ele faz a interface entre quem produz e aqueles que de fato necessitam desses produtos, dando ênfase inclusive para a produção e o consumo local. O que por si só já é uma bandeira hoje que repercute muito internacionalmente, especialmente na Europa e também nos Estados Unidos, pois demonstra-se dessa maneira um consumo de baixo carbono. E aí